Olá meus amores! Pela hidratada e quando a gente vem assim no Ivisnático é porque vai ter maquia e fala. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês que aconteceram. Minha pele já está lavada e bem hidratada. Vamos para o nosso prime. Eu vou usar esse daqui, o prime da Ludurana. Esse é o Full HD, suaviza a linha de expressões, proporcionando uma pele naturalmente mais uniforme. Eu, se eu não me engano, acho que eu paguei isso aqui R$4,00, tá? Se eu não me engano. A mão de prime, né? Maquiagem hoje é bem básica. Não sei se eu vou fazer ela básica, não sei como é que eu vou fazer ela direito, não. Mas também é o quê? Domingo à noite. Eu estou sozinha em casa porque o marido foi para Salvador porque ele tem perícia passa-moto. Ele tem uma perícia para fazer segunda-feira. Então, hoje é domingo, ele foi para Salvador. Na terça-feira de manhã, meu namorido resolveu testar o coração em todo mundo. Eu vou usar essa base que ela é um baby cream, ela é da Ruby. Não é Ruby Rose, é Ruby. E eu paguei R$4,00 nela. Vou botar um pouquinho. E ele acabou sofrendo um acidente de moto. E isso foi... Eu falei com ele às oito horas da manhã, oito e meia. Eu falei com ele, aí eu estava em casa, esperando a manhã chegar da igreja para eu poder sair. Que eu ia aproveitar e ia resolver umas coisas na rua. Então, eu estava só esperando a manhã chegar da igreja para ficar com a Agatha. Aí foi quando minha cunhada me ligou avisando que ele tinha sofrido um acidente de moto. E da mesma hora, eu disse, ela já estou indo para aí. Eu deixei a Agatha na casa da vizinha. Gente, eu deixei a Agatha na casa da vizinha, né? Da menina que está alugando a minha casa. É... A minha amiga. Então, eu deixei a Agatha com ela. E fui. Né? E voltei para cá, para o interior. É... De Salvador, para o interior que eu estou morando, de ônibus, é quase três horas e meia. E como era nove horas da manhã, na hora que ela me deu a notícia, eu só ia ter carro do horário para vir para cá, que era o Maragujip, umas onze horas da manhã. Ele ia passar aonde eu pego, umas onze e meia. E... Aí eu liguei para o meu irmão, mandei ele me levar lá no ponto onde eu pego o carro. Né? Saí que nem uma louca de lá. E... Peguei um carro para outro interior, outra cidade, que é antes da que eu moro. Né? Peguei um carro para São Félix e de São Félix eu peguei um outro carro para cá. Então eu cheguei aqui rapidamente. Foi rápido o negócio. E quando eu cheguei, ele já estava em casa. Ele se ralou todo, todo mesmo. Ele ralou aqui, aqui, a mão, os dedos, as costas, a perna, um joelho, uma parte da coxa toda e a perna, né? E... ralou também o bumbum. Ficou todo raladinho. E veio para casa. Só que não era para a UPA ter mandado ele vir para casa. Era para ele ter ficado. A UPA me passou um remédio para ele, né? E esse remédio começou da dor abdominal e ele estava fazendo xixi vermelho. Aí, isso foi na terça-feira. A mina veio na quarta fazer o curativo, tirou toda a bandana que estava coberta, dizendo que não precisava ficar abafado. Na quinta, ela veio e me passou uma pomada e essa pomada que ela passou, é... juntou. Sabe quando você se rala, começa a sair secreção, né? Então juntou. Aquela água que sai do ferimento, mas a pomada ficou aquela meleca toda que vocês podem imaginar. e de quinta para sexta, ele não dormiu direito e foi a primeira noite que ele me pediu ajuda para levantar da cama. Ele está completamente todo colado na cama, né? Porque ela disse que não precisava abafar, enrolar, ataduras no braço. Resumindo, a gente levou ele para outro hospital e teve que ficar internado. E a médica falou se a gente não leva ele logo para o hospital, ele poderia ter pegado uma infecção e ser bem pior. Então, ele estava internado. Quando eu fiz aquele vídeo, foi justamente em um domingo que eu fiz aquele vídeo na paletinha de poves, minha esponjinha caiu. Ai, tenta pegar, não peguei. Justamente foi quando eu fiz aquele vídeo, né? Foi no domingo, ele se internou na sexta. No domingo, eu estava aqui sem fazer nada como hoje, né? E precisar me distrair, fiz o vídeo. o spa day que vocês viram aí. Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. E pronto, né? Tudo bem, estava internado. Na terça-feira seguinte, ele ficou sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, ele teve alta. E ele veio para casa, eu fui buscar ele, vai ser o Félix. graças a Deus, ele está bem melhor, bem melhor mesmo, está todo cicatizado, mas foi em Salvador só fazer a perícia mesmo, porque ele precisa dessa perícia com o negócio aí, com o seu direito que é. Também não perguntei, né? E ele foi, mas está bem melhor, já as raladuras já cicatrizou bem, graças a Deus, né? E estamos vendo. Só que aí, quando foi na quinta, na quarta-feira, o meu dente atacou. Quem me acompanha no Insta sabe que eu estou tendo problema seriamente com esse dente. E foi o dente que eu fiz restauração, eu comecei a fazer meu tratamento dentário de novo, e foi um dente que eu fiz restauração. Ele tinha quebrado, eu fui para um passeio, eu comi um beiju nesse passeio, o dente quebrou. O beiju abençoado. E foi justamente o dente que eu fiz restauração que eu tive que fazer. Eu estava com tanta dor na quarta-feira, tanta dor na quarta-feira que a dor estava assim. A dor aliviava quando vinha, vinha de vez. Sabe? Que eu estava indo para o quarto para ele não me ver chorando de dor. Estava sendo a minha vida assim, quarta-feira, assim, o dia todo. Eu cheguei de coisa para resolver, marido acidentado em casa e esse dente atacou de um jeito que eu não conseguia nem raciocinar. Aí, eu, quinta-feira de manhã, eu fui arrancar o dente. Eu pensei que era um dente, mas era outro, não tinha nada a ver. Eu pensei que era o siso, porque eu tenho que arrancar o meu siso, então eu pensei que era o queiro que estava... Na Bahia, a gente fala dente queiro, na sua cidade, deve ser dente do siso. Então, muda de região para região. E já estava me agoniando muito isso. Aí, eu tive que arrancar e a gente pensou que era o siso quando tirou o real x, não era o siso, era o dente que eu fiz restauração. Minha vida está uma loucura. Só para vocês terem ideia, você pensou que era um dente quando era o dente, era o dente que você fez restauração e ele nasceu. Ele simplesmente se enterrou no osso aqui. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para tirar esse dente. Fiquei duas horas com o dentista para arrancar um dente ou sofrimento. Aí, que eu não fiz mais nada da vida, né? Porque eu não tinha pão, não tinha pão. Os dois paridos dentro de casa, como diz o pessoal aqui do interior, os dois paridos dentro de casa, ele todo arrebentado e eu com o dente manhado neste nível. Então, foi assim que começou o meu março. Ele se adentrou no dia 1º de março, 3ª-feira de carnaval. Assim a gente começou o mês de março. Com tanta coisa acontecendo e continuou acontecendo, né? Mas, graças a Deus, eu estou me recuperando do dente e estou conseguindo falar um pouco ainda com dificuldade e estranhando neste nível. E ele está bem graças a Deus. Bom, vamos lá para a pergunta das meninas, né? Porque eu falei o começo do vídeo quase todo e não fiz não respondendo a pergunta das meninas. Eu vou usar este vermelho aqui. Eu vou fazer, acho que a maquiagem que eu estou acostumada a fazer. Eu só vou mudar alguma coisa no final. Vamos lá para a pergunta das meninas. É... A Kelly P. Dias. Eu estou lendo aqui, tá? Agatha está amando com você. Kailani se recuperou totalmente daquele acidente. Beijos. Um beijo, Kélis. Agatha não está morando comigo, tá? É... Kailani mora com minha mãe. Eu aluguei a minha casa porque Kailani sempre morou com minha mãe. Tem pessoas que não entendem isso. Eu já vi que eu vou ter alguma coisa aqui nesse comentário, tá? Se eu dizer, eu boto para vocês. É... Kailani sempre morou com minha mãe. Mas eu morava perto de minha mãe, então dá no mesmo. então Agatha mora com Kailani e com minha mãe e para desafogar um pouco minha mãe, né? Porque a revista Kailani vai para o ensaio dela, ela sai. Aí às vezes em manhã tem exame, tem médico para fazer e tudo. Aí eu pego a Agatha, a Agatha fica um mês comigo. A Agatha fica um mês comigo aqui, né? Aí eu revezo com minha mãe. Mas a Agatha mora na casa de minha mãe junto com a mãe dela, né? Com Kailani, que é a mãe dela. Né? E sobre o acidente, ela se recuperou sim. Tá mexendo a bunda mais do que nunca. Mais do que eu deste nível. Né? E se recuperou sim, só que teve sequelas, eu já fiz um vídeo já falando sobre isso, eu vou deixar aqui no link, que eu falei sobre o acidente dela, né? E as consequências, ela ficou cega do olho esquerdo, totalmente cega do olho esquerdo. E... Como é que eu posso dizer a vocês? Ela ainda tá com o osso quebrado aqui, então ela não tem esse osso daqui pra cá, né? Até aqui. E tá esperando a boa vontade do HGE marcar a cirurgia prática, porque ela só pode colocar os dentes, que quebrou, acho que três dentes, inclusive um da frente, quando ela fizer a prótese, que é a plástica na HGE, que eles vão abrir e fazer uma pote pra colocar esse osso aqui. Mas o olho esquerdo dela, a cegueira, não tem como... não é reversível, tá? Não tem como voltar. Porque foi muito afetado os nervos, partiu-se em muitos nervos, e não tem como. Fora isso, minha filha, minha filha tem perfeita ordem, tá? dançando com uma beleza, né? Só do jeito dela. Vamos lá! Deixa eu ver isso aqui, ó. Cadê, meu pai do céu? Coisas que são, menina, essa... Achei! É... Queiroz, Lili, boa noite. Você usa escova secadora quantas vezes na semana? A escova secadora que ela tá falando é aquela minha escova rotativa que vocês conhecem. Vou deixar a foto aqui, tá? É... Eu uso a escova secadora uma vez na semana, tá? Gente, eu lavo meu cabelo três vezes na semana, né? Por causa do comograma que eu faço e eu nunca paro com comograma. Não era esse que eu queria, mas eu peguei o pincel quase errado. Peguei o pincel certo agora. Então, eu vou usar esse marronzinho aqui, tá? Então... Eu lavo meu cabelo duas vezes na semana e... Vou botar assim, vou botar aqui. Duas a três vezes na semana. Então, eu lavo meu cabelo segunda, quarta e sexta. Na sexta-feira, como eu finalizo os vídeos sempre no sábado de manhã, então, na sexta-feira, eu venho e seco o meu cabelo com a escova rotativa, tá? Mas... Eu uso ela uma vez na semana, não uso ela constantemente, não. Porque também não tem necessidade, né? Eu não lavo o cabelo e... E depois, no mesmo dia, seco o cabelo. Não. Eu finalizo, eu seco o meu cabelo sempre na sexta-feira. Na sexta-feira, é que eu tiro o dia pra fazer o ritual completo. Lavar, hidratar e secar o cabelo. Aí, eu seco o cabelo com a escova e venho com a touca. Eu só uso prancha no cabelo quando... Ou quando a raiz tá muito alta. Quando a raiz do meu cabelo tá muito alta, aí eu uso a prancha, né? Eu bato só na raiz. Ou quando eu faço alguma cauterização. Gente, eu vim com o pincel marrom, marrom mais escuro, na pálpebra e com o pincel que eu tava usando com o vermelho, eu tô esfumando os dois. Tá? Foi. Eu fiz a sobrancelha, mas nem parece. Bom, eu vou pegar o pincel chanfrado, vou passar um pouquinho aqui no frame que eu tenho aqui da paleta e vou passar aonde eu não passei sombra marrom. Quem é que chegou aí de moto? Minha enteada que chegou aí. a filha de Benilson que chegou atrás do pai. O pai foi pro Salvador, me deixou aqui sozinha. Ai, não é, eu até que poderia ir com ele, mas é uma viagem tão tão curta. Ele só vai no médico mesmo e volta pra casa e gastar esse transporte só pra eu ir e voltar. Eu já vou semana que vem. Eu passei o prime, tá? Por quê? Porque eu vou usar esse pó aqui que eu acho que ele é um ele é um pó, tá? Com o auxílio de um pincel pra pó você aplica na face. Ele é, deve ser um iluminador, mas eu não confio na minha mão, então eu vou usar ele como sombra. Eu vou usar esse pincel aqui e vou passar aqui assim, ó. O dia tá passando, que silêncio tá nessa casa. Eu tenho esse, tá, gente? E tenho esse aqui também, eu vou fazer uma maquiagem com esse aqui também em breve. com o pincel, o mesmo pincel que eu usei, esse aqui não foi marrom. Eu vou tentar esfumar essa parte aqui e fazer uma transição pra não ficar marcada. Entendeu? Pra não ficar aquele negócio marcado. Tentar fazer uma transição aqui. Cadê meu marromzinho. Vamos fazer uma transição neste nível. A próxima pergunta é da 1837 Rosana, que fez a mesma pergunta da escoba rotativa. Acho que é a mesma pessoa. E ela perguntou, a Rosana Queiroz, Lili, como você consegue ser tão maravilhosa assim? Não sei. Não sei. Se você tá falando em relação à minha autoestima, a gente tenta, né? Tem um bicho batendo as coisas aqui e ele já veio pra aqui pra mim. É um besouro. Uai! Esse meu irmão tá de susto. Ai, o ruim de morar no interior são os insetos. Os insetos que são demais. Não é só isso. Se você tá falando em relação à minha autoestima, a gente sempre tem altos e baixos, tá? Eu tenho mesmo meus baixos. Tem dia que só Deus na causa, tá? Tem dia que eu tô pela misericórdia, tem dias que realmente eu não quero ver ninguém, tem dias que realmente eu não consigo, tá? Tem dias que é assim, tem dias que você não consegue. Mas tem dias que você passa de boa. É focar. Focar nas coisas que te faz bem. Eu aprendi assim. E obrigada por achar que eu sou maravilhosa. Muito obrigada. Fico muito elogiada. Ai, já passamos e eu vou tentar delinear, tá? Já tem 20 minutos de vídeo, vamos lá. Lili underline H underline Freitas. Oi, Lili, sou de Minas Gerais. Um beijo, pessoal de Minas Aia, terra da minha Aline Bombom, amiga linda, maravilhosa. Você já fez ligadura? Seu, Maru, tem filhos? Beijos. Eu sou operada há 15 anos, meu filho fez 15 anos dia 9 de março. Então, eu sou operada há 15 anos, tá? Não posso ter bebê. E sim, tá? namorido já tem filhos, tem três filhos. Uma que chegou aqui agora que é a Carol, a Rai e o Bruno, né? Tudo grande já. Então, não precisamos mais de criança, né? Chega de povoar esse mundo, por favor, né? Mas a minha a minha ligada, a minha operação, né? A gambiarra que fizeram aqui dentro de mim já tem 15 anos já. Beijo. A Nani, eu acho que é Nani, Nani Underline Celine. Lili, o que é bom para segurar maquiagem para a gente transpirar e derreter. Não sou maquiadora profissional, tá? E eu vou falar uma coisa a você, uma dica que eu uso, tá bom? eu sou muito, sou muito mesmo. Eu fiz um, soltei o vídeo aí, primeiro vídeo, né? Que eu soltei da pré-maquiagem. Então, esse ritual que eu faço na maquiagem, ela ajuda muito a segurar a maquiagem bastante para quem soa muito, viu? e eu não peso a mão na base nem no pó, não. Eu faço aquela preparação de pele bem leve mesmo que não transpire tanto assim. Assim eu consigo segurar a maquiagem por mais tempo. mas no mercado existe fixador de maquiagem, tá gente? Que vocês podem usar. Eu, sinceramente, eu como me maquio sempre no sábado de manhã, de manhã cedo, eu fico até a noite toda maquiada, né? Aqui, atendendo os clientes toda maquiada e a minha maquiagem segura bem. E olha que eu sou bastante, transpiro muito, então, esse jeito que eu faço consegue sim dar uma segurada. acho que a luz deu uma piscada. Esses gatos atrás desses bichos, inseto dentro de casa e os gatos atrás dos bichos. Eu vou tentar aqui delinear. Eu comprei esse delineador em caneta, ele é da Mahive e eu paguei 10 reais nele e foi a melhor aquisição que eu fiz porque eu tô tendo uma liberdade total com ele. Vou botar uma musiquinha aí. DELINEAMOS DELINEAMOS Cadê minha máscara de cílios? Eu quero ver como eu vou fazer pra delinear outro certinho. Máscara de cílios cadê tu? Nina, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Vamos lá, né? Olha que brinco bonitinho. Mal que me deu. Eita, linda, 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 linda. A última pergunta é da Lilian Carla ou é Carla 88877 Lili Por que sua filha não cria ágata? Você reivisa com sua mãe. Eu respondi essa pergunta todo mundo me faz essa pergunta quando a ágata fica aqui eu começo a fazer histórias de ágata. Eu tenho que botar soro nas minhas máscaras de cílios. horror Gente, a ágata mor respondi essa pergunta no começo. A Cailani mora na casa de minha mãe então a ágata fica com minha mãe e fica com o Cailani. Cadê a outra máscara de cílios? Achei. Então a ágata fica com minha mãe tá? Mas Cailani só que como minha mãe todo ano faz exames regularmente então quando ela tá com muita marcação de médico como tava o mês passado eu tava indo pro médico todos os dias porque tava fazendo exames delas anuais né e eu fiquei manhã veio pra cá passou uns dias aqui e eu fiquei com a ágata e eu fiquei com a ágata tá? pedi pra ágata ficar comigo aí a ágata ficou um mês aqui comigo aí depois eu levei pra lá então a ágata tá lá a ágata só vem agora se eu não me engano sexta-feira santa que é dia 15 de abril aí manhã vem que manhã diz que vai passar quase uma semana aqui comigo eu adoro quando manhã vem pra cá porque eu mato a saudade da vé né então aí manhã vem vai passar uma semana aqui com a ágata e a ágata volta pra Salvador junto com a manhã acho que a manhã fica uma semana é 15 dias aqui eu não sei direito e a ágata volta pra Salvador com a manhã aí em junho manhã vem pra cá de novo e traz a ágata aí eu vou ver se eu fico junho com a ágata o mês todo e eu adoro ficar com a ágata eu adoro eu tava falando isso aqui hoje com a minha cunhada que eu fui almoçar com eles hoje lá em cima eu tava falando com ela hoje a ágata faz uma falta dentro de casa que vocês nem imaginam e pra mim não é problema nenhum eu cuidar da minha neta não é problema nenhum aí veio um comentário idiota no outro vídeo eu acho que foi de um blog ah, ela nunca cuidou dos filhos agora tá pagando pau pra cuidar da neta porque o povo sabe da minha vida de cor sateado sabe de tudo pois é essas coisas eu nem respondo então é isso meus amores eu vou terminar tá, eu vou fazer o outro olho que eu não sei fazer maquia e fala e fazer os dois olhos passa uma sombra bem clarinha aqui debaixo da sobrancela e eu fiz a sobrancela que tá cheio de tudo imagina fiz igual a minha cara eu vou fazer o outro olho e volto com vocês para finalizar o vídeo deu uma queda de luz aqui eu pensei que ia faltar luz não pode faltar luz porque meu marido não tá aqui e eu não sei como é que eu vou ficar sozinha nessa casa sem luz né vamos lá eu tava falando a vocês do batom ele fala aqui que era um gloss que auxilia no aumento do volume dos lábios eu já tenho lábios volumosos boca grande imagine com esse batom vermelho como é que vai ficar né vou trocar de batom porque minha mãe já tava reclamando do batom roxo ela não gosta desse batom roxo então eu vou trocar de batom gente esse batom ele realmente dá um volume nos lábios e ele é bem refrescante mesmo bem refrescante mesmo bom meus amores eu vou encerrar o maquia e fala pra vocês eu vou soltar aqui o cabelo a parte da minha franja tão vendo as ondulações dos cachos e eu quero dizer uma coisa a vocês tá eu parei de falar muito em relação a minha vida pessoal olha como ficou meu cabelo os cachos saiu sozinho tá gente aí ele fica assim com essa ondulação e eu passo a mão pra terminar de manchar porque eu gosto dele assim ai e eu quero dizer uma coisa aqui a vocês eu aprendi nesse quase 10 anos de youtuber porque juinte faz 10 anos de youtuber que não falar muito em relação a minha vida pessoal aqui né eu tenho muito haters que de vez em quando aparecem pra me sacanear só que eu pedi também a não ligar pra eles né então depois do meu acidente com tudo que aconteceu eu resolvi reservar um pouco mais aí a minha vida pessoal tá eu tô com o Benilson a gente fez um ano que a gente tá junto certo e que Deus abençoe e que venha mais um ano dois anos três anos tá eu conheço o Benilson há quase 10 anos é eu acho que quando eu conheci o Benilson eu acho que eu tinha mais ou menos 15 pra 16 anos certo ele tem 43 eu tenho 39 então ele é bem mais velho ele é mais velho que eu um pouquinho e a gente teve um namorinho com o Besta porque ele morava lá na quadra e ele se mudou e a gente veio se reencontrou e estamos na mão agora estou muito bem obrigada tá mas assim não é que eu não quis dizer a vocês o que tinha acontecido eu precisava resolver minha vida precisava ver como é que ele ia ficar várias as coisas aconteceram nesse meu tempo inclusive o falecimento da mãe da Virgínia que também acabou me deixando mal e por isso que eu não fiz a live de sexta-feira porque eu não tinha condições nenhuma de fazer essa live né então eu aprendi muito e a gente tem que aprender ao longo da vida a amadurecer e uma das escolhas que eu fiz foi essa não tá postando nada em relação o meu relacionamento foto tem raramente eu posto uma foto dele no Instagram no Facebook pra evitar tá pra evitar porque tem vez também que a gente também não tá caindo comer mosca não e solta mesmo aquele palavrão mesmo porque não tem jeito tá bom então é isso meus amores espero que eu gostar de mais um Maquia e Fala eu juro a vocês que eu vou trazer mais Maquia e Fala a vocês só que vocês precisam responder as caixinhas de perguntas que eu coloco porque assim fica difícil fazer Maquia e Fala sem perguntinha né e aí quem gostar da maquiagem gostar gostar do cabelo eu tô ultimamente eu acho que eu vou deixar o cabelo assim eu vou usar o cabelo mais assim vai dar um pouco de trabalho né mas eu acho que eu vou dar pra finalizar os vídeos com o cabelo agora sim encaixado tô gata pra ficar em casa sozinha porque o marido não tá em casa então é isso aí abejo rancheira eu fico com Deus até o próximo vídeo e não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta e é claro me segue lá no insta porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês bye que eu fui